Eu não jogo tem dois anos, velho. Ah, tá bom. Ah, Mith, mas você é global, né, Mith? Você era global. Ah, ele também, ué. Mano, mas vai ter que continuar isso aqui outro dia, porque meu time já desfalcou, já. É, pô. Ué, o Sampaio saiu, pô. Tá valendo 2k, velho. Aí é foda. Eu acho que o pai dele mandou ele desligar hoje. Eu fiz outro, sua namorada joga bem? Sim, cara. Eu queria botar você no time, irmão, mas, pô, tá valendo 2k, velho. Aí eu vou perder muito dinheiro, de graça. 5k te ajuda a pagar, irmão, dólar. Ah, ajuda a bosta. A cidade não tá mais caindo. É isso, tá valendo, valeu, então. Ah, 5k para de show, né? Não, nós nem vai jogar mais. Eu não vou mais, não, mano, porque, pô, o Sampaio é o coisoso. Se for, vai ser umas compizinhas agora no padrão. Só FJ pra vocês e vem o 5k pra nós? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser assim, então? Pode ser. Boa, então, pode ser. Melhor. Porque daí dá uma equilibrada melhor, pô. Porque aqui tá difícil, porque o nosso time tá... É, deve já estar entregar. Bora, entrei então, entrei então, entrei então. Entrei então. Bora, bora, Mitty. Bora logo, pô. E eu já... E nós já tinha... Aí vocês... Aí vocês queriam que nós jogassem com o 5k. Ah, nós já tinha feito a divisão de valores aqui. É, nós já fez a divisão... Pronto, aqui também é 200... Aqui é 300 pra cada, aqui é 300 pra cada, bora. Eu não quero dinheiro, não. E o 5k nem quer dinheiro, toma. Boa, boa, bora, 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 bora. Boa, 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 você pega o meu dinheiro. Não, não precisa jogar com o 5k não, velho. Não, eu fiz o jogo. Cara, vai com o... Vai logo, Mitty. Bora, Mitty. Viado, o básico do CS é saber passar cal, viado. Bora. O meu time... Pronto. Olha como tá roubado o seu time. Do meu time ninguém tava passando cal, nós estávamos calados. Eu até cobrei os moleques a partida toda. Pronto, mas o meu time ninguém falava nada. Bora, 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 tá equilibrado agora. O time do VK passava o Macau, morri. O pai só tava de réu, filho. Quer banho? Bora, bora, Flecha. Entra aí, Flecha. Dos caras, os 5k morri. Era essa cal, era essa cal, era essa cal. Convido o 5k. Bora, bora, bora. O 5k vai, o 5k vai. Não, bora, bora, bora. O 5k vai, bora, bora. Fudeu. Sem estar desvalendo. Sem desvalendo. Não, valendo, pô, valendo. Não tá, mano, como? Mano, como o nosso time tá forte, nosso time não passava um cal, ninguém falava nada, velho. Mano, o Flecha fez duas kills, velho. Como tá forte? Me explica. Fih, aí eu matei ele, né, viado? Tava maneirinho, bora aí, tava maneirinho. Vai, vai, bora, bora. Agora vai maneirinho, agora vai maneirinho. Bora, bora, bora. Quem tá faltando? 5k e... Entra aí, mate. O mate não entrou, entra, mate. Bora, mate, bora. Falta eu também. Bora, mate, bora, bora, bora. Falta o mate, falta o mate. Bora, mate, bora, mate. CG, a minha, meu dinheiro, ele vai ter caído. Bora, mate, bora, mate. Eu tô entrando aqui, tá abrindo de novo. Bora, bora. Não, é louco, velho. 5k e já, isso aqui é brincadeira, viado. Cê é doido. FJ vai entregando, FJ vai entregando. Não, FJ, para. Pô, aí tu não vai jogar. Pô, F, qual é, mano? Tá vendo, velho? Meus times sempre trola, velho. Ah, não, já ficou triste, já. Pô, cê é louco. Vou perder dinheiro e vocês ficam brincando. Meu Deus. Meu Deus. Tropa, é MD3, tropa. Se a gente perder, eu pago. É, Dust2, Dust2. Ó, o meu aqui vai, começa CT. O meu começa CT de novo, demorou? Demorou. Como é que eu, que eu, que eu quero ver o primeiro round. CT, CT. Desce call aí, os meus amigos. Bora, 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 galera. Agora nós ganha. Tropa, bora. Cês entraram? Bora, fecha, ó. Fecha, agora eu quero comunicação. FJ, puxa a comunicação desses caras aí, mano. Que esses caras não estavam falando nada a partida inteira. Parecia que estavam com medo. Flash, flash é a mesma coisa. Pô, 5K é burro. Por quê? Meu Deus, velho. Ele entrou aqui? Não, saiu já, saiu. Não, entrou não. O nosso é boa. Completou. Bora, tropa. Agora, agora eu confio, chat. Mano, 5K tem 32 horas de jogo, velho. Ele vai entregar o time de lá. Cês vão ver. Cês falando. Ai, 5K, coitado de 5K. Minha amiga, é 2.000 meu. 5K não vai me ajudar a pagar meu dinheiro, não, tropa. Tá de sacanagem? Nossa, pior que ele acabou de me dar uma bala, né? Miserável. Bora. Sou muito mais leve que nós tá treinando toda tarde, né, Fizinho? Ah, tá ligado? Cê me abandonou. Tô que fuder mesmo. Mas... Os caras têm quantas horas de jogo mesmo? Não, aquecimento. Aquecimento, pai. Meu Deus. Mano, eu tô sem sense nesse jogo, velho. Que praga é essa, mano? Bora. Não, agora o 5K foi MVP, eu troquei ele pelo FJ, aí eu me remido com 5K eternamente. Tchau, tchau. Bora, foco. Eu tô... Eu vou varanda, eu vou varanda. Eu fico... Mano, eu quero ficar B também. Mas eu posso ficar meio, eu posso ficar meio, eu posso ficar meio. 2B, 1,5, um fundo recuado e eu vou varanda. Boa, boa. Vou ficar meio, então. Fundo recuado, marca do táxi aí, ó. Marca do carro. Tô aqui, bang fundo. Tem bang fundo? Então recua, recua CT. Recua CT. Tem aqui também, tem aqui também, tem aqui também. Tem B também? Tem, tem, tem. É feio, que é feio de fundo, é feio de fundo. Boa. B, rushei caverna abaixo. Boa, flash, mano. Tu três. Pode ir, vai no chuveco, pode ir pra C4, não. Tá, peraí, o Caio tá último. Tá último ali. C4, tá lá, é o Caio. Só mantém. Não vai, não vai, C4 é nosso. Só mantém, não, rush. Parece escura aqui, esse par. Só mantém. Boa, tropa, boa. Bora, bora. Agora nós amassa. Uff. Vou respawn fundo aqui, né? Eu bango pra tu fundo, vai. Eu bango pra tu fundo, só vai. Faz a mesma, hein? É, esse aqui vai pra terceira partida, hein, chat. Eu vou escuro baixo aqui, demora o F. Não, 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 não. Certeza que não? Tu não rusha, não, não. Tudo varanda, tudo varanda, tudo varanda, tudo varanda. Tudo varanda, certeza? Os R4 tem um bang pra tu, fast. Smoke também. Smokei. As costas. Boa. Perderam, perderam. Pode ser B, voltar B agora, hein. Não tem mais call. Tem escuro, tem escuro aí, ó. Tem escuro? Tem meio? Tem meio? Só vai comer meio aqui. Fechei meio. Vou smoker, vou... Molotov vem meio, Molotov vem meio pra tu, pode lançar. Errei, fui rinhoso. Voltei varanda, voltei varanda, tá? Valoriza, valoriza. Vem aqui, viu? B, 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 B. Entraram B. Pode ir, pode ir, vai pelo CT e vai B. Eu vou pegar a costa escura aqui. Ajuda o buraco lá, F. Ajuda o buraco. Passou um buraco. Marcando pra botou, flash. Flash, me eu muito um. Boa, facão. Menos noventa e quatro, menos noventa e quatro. Menos noventa e quatro, pra na direita aí, ó. Boa, confia na call. Boa, lindo, tropa. Lindo! Eu, eu não. Não, não, eu não. Menos noventa e quatro ele ficou, véi. Que desgraçado. Quem tava com seu MP5 aqui, véi? Era eu que tava com sua bosta aí. Fijota, quer me dar um drop aí? Que drop? Você não tem. Feche. Me dá esse MP5. Então aqui, ó Fijota. Toma o morotave aí. Joga lá no fundo. Valeu, valeu. Boa. Vem, 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 vem. Tu morreu avançado, né, Miki? Desculpa, Miki, não parei. Agora eu errei, foi ruim a oz. Tem fundo, tem fundo. Recua, 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 facão. Recua, banguei pra sua volta. Banguei pra sua volta. Volta, volta, volta. Banguei pra sua volta. Boa, facão. Vou manter meu então. Tem mais fundo, tem mais fundo. Tem mais fundo. Ai, caralho, buraco. O Miki já passou. Ele tá na sua frente, facão. Fundo. Vai ser A, rapaziada. Fundo, tudo fundo, tudo fundo. Tudo fundo, tudo fundo. Tô ruxando o costo, tô ruxando o costo aqui. Passou um para a rampa, vou... Tá tudo A, tá tudo A. Se tiver molotov, VHE, faz bombe. Vou ceter. Tem mais, tem mais, Flash, tem mais. Boa, boa. Miki, Miki tá carro pra direita. Miki tá fundo ainda. Smoke a C4. Boa. Boa, Flash. Miki tá fundo, Miki tá fundo. Pode defusar. Pode defusar que é a sua... Ai, que porra é essa, viado? Como que botão que defusa? Aperta aí. Você não agachou, viado. Se você tivesse agachado, você defusava. Boa, Flash. Não vai dar mais tempo. Se você tivesse agachado, você tinha defusado, Flash. Eles não plantaram fundo, viado. Qual que é o botão? É, E? É, E. Você segura o E. Talvez o senhor pode ter desconfidurado. Não, tava apertando 4, viado. Mano, nós tomamos reset, tá ligado? O bagulho é ruxar meio. É, ruxar fundo. Meio, meio, meio. Meio. Bagulho é ruxar e morrer... Tipo... Ruxar e granada, pode crer. Ruxar e tacar granada. Vamos fundo, então. Meio e nós vai. Eu tô em fundo, que eu tô em respawn. Demorou? Ah, tá. Ah, tô meio do... Já tem a up e meio, já. A up e meio. Só vai, só vai. Antes que eles plantam, tá ligado? Não tô aqui. Eles tão onde? É, B. Tão B, tão B, tão B, tão B. É melhor ir pela porta, não? Vai, vai. Uhum. Pode ser. Vocês têm... Facão, têm bang. BK, têm granada. Buraco, buraco, buraco. Faz HE buraco. HE buraco. HE não. Ele deve tá bom. Errei HE buraco. Errou HE. Peguei o buraco. Só vai, só vai. Artei. Boa. Nossa, malta. Amassou isso aqui. Mano, tá cravado de álcool aqui. É. Alta? Nossa, tá de P90, viado. Tá suave, tá suave. Tá suave. Olha isso. Foi boa. Nós tava EK, nós tomamos reset. É, é. Tá bom, tá bom. Agora é a calma. Mano, o bagulho é pontuar no mínimo seis pontos aqui de CT, tá ligado? Mano, o reset foi isso que eu tô com 2,900, viado. Que economia que é essa? Mano, deixa eu ficar B, deixa eu ficar B, vai meio flash, vai meio flash. Eu vou avançar a varanda agora, tá, ô facão? Ele não apareceu, vou pegar lá. Spark aqui, galera. Aqui, aqui, galera. Spark, eu dei muita bomba neles. Mano, meu Deus. Pô, filha, da economia do céu é só uma merda. Tô jogando com arma ruim. Boa, facão. Ai, o Mitch tava cravado escuro, véi. Para a caixa do altar. Tá avançado. O Mitch ficou cravado escuro, vagabundo, véi. Olha isso, toda hora eu não tenho dinheiro, viado. Ah, eu tô fudido também. Faz eco, faz eco nessa. A próxima a gente compra. Vamos ruxar na fundo. Bora, bora. Comprar até uma granada aqui. O Mitch tá de alto, tem que ser fundo. Ou ele pode estar cravado aqui. Eu vou bangar. Entra de costa pro fundo. Eu vou entrar, eu vou tacar uma granada lá, tá, F? Banguei. Nada aqui. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, nossa. Muito aqui. Tem carro aí, táxi aí na frente. Menos 80. Tirei 80 do Mitch aí, tomou 2 HS, véi. Tirei 18 dele. Mitch tá com 2 de vida, mano. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu só atirei tudo, BK. Tá cravado em você. Se for o B ainda. Quiser guardar? Boa nada. Tá embaixo de tudo, BK. Tá CT. Nossa, a economia tá ruim, tá? Ele já tá esperando o meio, já. Já tá esperando o meio. Parando. Então eu vou guardar essa bomba aqui. Quem que é essa caquinha que joga bem? Pode ficar. Peguei. Peguei. Faca um. Mano, eu vou marcar o máximo recuado, véi. Tem duas... O provável que tenha duas Alps lá, tá? Cuidado fundo e cuidado meio, tá ligado? Só pulando. Tem, tem Alps. Tem duas Alps lá. Aí, viu? Falei? Cuidado fundo e cuidado meio, mano. Alguém vai meio, Alguém vai meio. Ué, quem vai ficar meio aqui, meu Deus? Mas vou... Não dá cara, tá ligado. Vou jogar no teu contato. Ai, Molotov voeu, eu acho. Não, tá só virou. Vou, 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 vou. Larguei fundo, tá? Larguei fundo. Trava meio, vem cá. Tá, tô meio. Peguei dois. Peguei dois. Boa, boa, boa. Vou fazer um HE pra tu. Fiz um Molotov. Patô. Boa. O Scurubachi é nosso. Valoriza, valoriza a varanda aí, Facão. Valoriza. Fica a bomba. Tem lá? Fui dois. O Scurubachi. Mais um, BK. Muito miado aí, BK. Muito miado. O Scurubachi, o Scurubachi. Massão, bora, time. Lindo. É isso, só valoriza, mano. Os caras tem muito entrefrag e tem mida, cuzão. O bagulho é valorizar a pizza. Mida, agora. Hum, deixa eu ver se alguém tem drop. Dropa pra mim, Facão. Poder comprar os bagulhos ali. Mesmo sentido, tá ligado? Os caras meteu quatro rounds seguidos. Eles podem ter mais uma AWP. Valoriza a meia e valoriza a fundo, tá ligado? Passa pulando aqui nessa bosta aqui. Não tem ninguém lá. Tem fundo, tem fundo, tem fundo, tem fundo. Marca a varanda recuado também. Quer que eu tá com uma coisa varanda aqui? Vou tá com uma coisa... Me dá pé aqui, me dá pé aqui, Facão. Vê se caiu na varanda aí, Flash. Caiu? Boa. Marca o Beló. Tá rushando. Rushando o quê? Ah! Fundo. Mano, tinha que ganhar essa varanda. Posso tentar ganhar aqui. O que você fez aí, Facão? Você rushou no cara, em cinco caras, viado. Carro, 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 carro. É, bang e rush, lá. Eles tomaram bang, só que tinha a tua smoke ali ali. Calma, galera. Não se estressa. Boa, Flash. Carro, carro, carro. Carro de AWP. Tem bomb, tem bomb. Boa. Boa, BK. Tem fundo de AWP. Fundo AWP e bomb. Fundo AWP. Mais um bomb. Calma, vamos ver quem é ele. É... Ah, matou ele. Boa. Lindo, time. Lindo! Uh! Bora, 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 bora. Tá suave. Bora, 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 bora. Só mantém, tropa. Vamos marcar posição. Nós é SCT. Nós não pode perder posição, não. É, pô, isso que eu tô falando. Ah, cê aí, ó. Coisa aí, Flash. Tem fundo. Vou comer. Tô indo lá, tá, ô? Tá. Fijosa. Vou falar, ó. Fijosa. Não tem os avarando. Pezinho aqui, ó. Quem vem? Tão entrando tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tropa. Tudo mesmo? Tudo lá, tudo lá. Tão plantando, plantando, plantando. Ai, vagabundo. Mano, eu consigo dar pezinho aqui, Flash. Se você quiser, Flash. Não, não pode. Mano, vocês estão com duas alpes, velho. Eu peguei do chão. Nossa, que tapa que eu tomei. Boa, Flash. Entendendo o bomb, Flash. Mesmo lugar que você matou lá na H.I. Boa, Flash. Boa. Entendendo o bomb, eu... É o 5K. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele tá achando que tá no Warzone. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora. Fiquei lascado. Você tem drop, Flash? Eu tenho drop. Você quer drop? Eu quero. Quer o quê? Pode ser Famas, mais barato. Famas é rifle? Aqui, ó. É. Sem respawn nenhum aqui, velho. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. B? A? B? Por baixo também tem. Molotov, por baixo. Não vira assim não, Facão. Pode jogar, afijado. Não, não. Pode ficar. Pode ficar. Mantém. Acho que é melhor manter um pouco. Por baixo, por baixo. Escuro. Tá abrindo de alto aqui no minho. Vou ficar fechado. Vou tentar pegar a costa da varanda. Tá, avançou, avançou, avançou ali. Voltou. Vai entrar meio, eu acho. Fanguei. Varanda, varanda, varanda. É A, vai ser A, vai ser A, F. Vai ser varanda. Tem varanda aqui. Flashback. Ó, tem a AWP aqui em cima, varanda. Tem escuro? Vou, Facão. Smokei varanda, smokei varanda. Varanda, 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 varanda. Vagá. Ai, caralho. Tá aí, em cima de você, Facão. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar agora, B. Vamos voltar agora, B. Tão tudo voltando, B. Corre, B, BK. Corre, B. Pode correr, B. Pode correr, B. Mantém o mid, hein? Tão indo, B, tô indo, B. Vamos jogar junto, vamos jogar junto. 3x2, 3x2, vamos jogar junto. Usa o utilitário, BK, você tem Bung. Mantém a bomba, bomba é nossa, bomba é nossa, bomba é nossa. Só marcar, só marcar. Só marcar agora. Ele tá dentro do bombe. Ele pode abrir buraco, tá? Olha o buraco, mira o buraco pra mim. O Facão tá cravado. Só mantendo. Porta, porta, porta. Boa, time. Bora. Caralho, eu peguei a cauda de todo mundo rushando o fundo, velho. Alguém tem mais um arma? Cara, pega aqui pra você. Confio em você, moleque. A gente não tem nem respawn o FJ até lá no fundo. Aham, é recuado, é recuado. Relaxa. Fizemos 5 CT já, mano. Tá bom, Guiado. É fundo, FJ. Fundo, muito abang fundo. Muita abang fundo. Valoriza, Facão. Blank down, Smoke. Tá. Abra ganhando. Smokei pra tu, smokei pra tu. Valoriza, valoriza. Banguei pra tu. Eu não vou levar nada. Rapaz, vem em mim, tropa. Pô, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. Boa, jogou muito agora, tá, Facão? Jogou muito, valorizou pra caralho. Eu tava sem piques pra te ajudar. Eu vim aqui a drop, tá suave? Boa, bora, bora. Agora nós vamos fazer nossa economia. Agora é money, agora nós vamos fazer money. Mano, mas eu não sei de CT, Viado. Tá muito bom, Viado. Vai, Facão. Ombando pra tu. Meio, cadê o nosso meio? Olha, Smokara, Smokara, Smokara. Entraram tudo, entraram tudo, entraram tudo. B, 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 B. B, B, B. Faz utilitário, faz utilitário. Nossa, Guado, se não for comigo, nós ia matar todo mundo. Eles tão de eco, velho. Eu ganhei um. Que isso, tão me dando um tiro, galera? É da esquerda, lá no carro. É da esquerda, lá no carro, BK. Tô marando... Eles não plantaram ainda, mano. Então fica, então fica, Facão. Não precisa ir, não. Não precisa, é só marcar. Boa, B, 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 B. Pode comer, rapaziada. Entrei, entrei. Matei um. Acabou. Ele estava eco, tá? Perdemos duas armas, tá bom. Perdemos essas duas armas, tá bom. Tem uma adigo aqui. O cara tá quebrado, tá? Acho que eles devem fazer mais um eco. Flash, se eu tivesse ficado, Flash, eu tinha morrido, mano. Você ia quebrar, você ia quebrar. Você ia quebrar, você ia quebrar. Você ia achar? Eu ia morrer, eu acho, mano. Eles entrou full olhando pra mim, tá ligado já? Não, mas aí a hora que eu atirei, eles virou tudo pra mim. Você ia pegar eles tudo de lado. Sei lá, hein. Quando os caras tiverem rushando assim, usa o utilitário, mano. Smoke, Flash. Foi muito rápido o Flash. Pode ir, pode ir. O RefJ. Você vai smoke. Mas isso lá, foi mal, mano. É que, velho, é muito ruim pegar essas bombas aqui, velho. Quatro bombas diferentes. Valariza, Valariza, Facão. Volta, 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 volta. Meio não tem, meio tem nosso, suave. Matamos dois fundos e três arma aqui. Boa, boa. Vamos manter, vamos manter, boa. Valoriza agora. Meio, 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 meio. Suave. Tô contigo, Flash. Tô contigo. Tem varanda? Não é B, não é B, não é B. Escuro é meu. Virar, virar, virar. Tem mais varanda. Tem mais varanda. Tem mais varanda e um fundo. Pode ir no shield, Flash. Pode ir no shield. E o que é você, irmão? A C4 é a nossa. Vamos roubar pra que ir no shield. Tomei pro cinco. Tem mais um varanda, mais um varanda. Tá muito pra frente. Fundo? Ah, ele pulou. X1. Ah, o debate é tua. Tá na varanda aí, a C4, pô. A C4 era sua. Tá bom, tá bom. Tá suave. Tá com dinheiro, relaxa. Pode fazer fundo de novo, que eu bango pra tu, Facão. Nossa, errei a Bang. Fiz. Você que tá com a Smoke ou o Flash? Também e o Bang também. Tem mais Bang? Boa, F. Pode ir lá, BK. Pode ir lá. Tô indo, F. Tô indo aí. Vamos lá, vamos lá. Tem no lixeiro? Tem, tem. Boa, F. Boa, Facão. Lindo, lindo. Só tem um 5K. Fiz Smoke avançada. C4 é nosso aqui, ó. Só segurar. Só segurar, então. Não tem nem do porquê rushar. Vou marcar varanda. Vou marcar varanda. Tem lixeiro aqui, não? Não, não. Dei muito nele. Varanda. Dei muito varanda. Muito meado, varanda. Muito meado. Só valoriza, então. Só valoriza. Nossa, mano. Minha munha acabou, véi. Meu Deus. Vamos matar ele nas Zeus, véi. Menor, se vocês fecharem esse fundo aí, é GG, pai. Eu só help, Facão. Demorou, então. Meu medo é só você espedeçar, porque a B tá fechadinha, pai. Viado, eu fiz a perfeita aqui pro Falcão, viado. Perfeitinha pro Falcão? Pro Falcão? Pegou todo mundo. E aí, Falcão? Ele pegou todo mundo. Ah, não. É Facão, né? Ele pegou todo mundo cego aqui, viado. Ele pegou todo mundo cego. Faz de novo, viado. Só vai, só vai. Vira as costas. Banguei. Meio, meio, varanda. É fundo, é fundo. Valoriza. Boa, feche, boa, feche. Recua, qualquer coisa, feche. Suave. Recua, feche. Recua, feche. Não morre, não morre, não morre. Recuou, recuou, troca a posição. Deixa eu ficar aqui, vai lá. Vai bem, vai bem, feche. Ele já passou? Não, recua. Eles estão eco, eles estão eco, tá? Matei o 5k. Pegou o C4. C4 tá comigo no meio. Valoriza, valoriza. Nós tá 5x3, eles recuaram. Tem varanda. Tem um fundo aqui. Não ruxa, Facão, não ruxa. Eu tô indo com o assistido. Tem varanda ainda, tá? Tem varanda, relaxa. Eles recuaram. Faz smoke varanda, Fast. Faz smoke varanda. Vou tentar fazer um incendiário a varanda. Morri, porque tava com a arma na mão. O mid tá no meio, entrou meio agora. Mid... Meio, 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 meio. Mid sozinho, meio. Menos 81. 81 nele. Ele tá muito minhado, viado. Tá muito minhado, ele. Ele tá B, tá B. O FJ. B, 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 B. Vai B, vai B, vai B. Joga os 3 juntos, ele tá minhadão. Boa, FJ. Lindo, tropa. Bora, que o time tá fluindo, chat. Boa. Qual é que é o FJ? Bora, bora. Nosso... FJ. O FJ, é só botar flunga, viado. Da minha novinha. Atrás do bomb, e depois... Só cinco engole ele, viado. Boa, FJ. Boa, FJ. A bunda tava comigo aí. Só plantar, só plantar. Só plantar. Acho que tá contigo, FD Vou plantar, vou plantar Tem buraco, tem buraco, tem buraco, me ajuda Matei, matei buraco Lindo Vou bangar, vou bangar aqui Banguei buraco, só tem o russo, valoriza Aí, tô cego Valoriza, valoriza Deixa, deixa, deixa Boa, lindo, time, lindo Mano, tô atirando no pé, né, velho Que boqueta, me lembro disso Nossa, eu espalho é B de novo, mano Esse meio que começa na cabeça e tá terminando no pé Não, 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 só tem dois B Ah, confundo, eu banguei Ah, tô sem bang, dropa uma bang Eu tenho um bang, eu tenho um bang Dropar o bang, dropar Eu faço, ah, não tem um bang Pode ir, Facão, pode ir Banguei, é sua, irmão Então, rusha no meio, rusha no meio Tá, eu fico, eu fico, flash Eu fico, flash Boa, flash, boa, flash Vai, flash, vai, vai Que eu fico Vou desmocar varanda? Pode desmocar, pode desmocar Só relaxa, não precisa rushar não Eu tô varanda atrás dele Boa Boa, tropa, tá lindo, tá lindo Cara, eu tenho que parar, cara Tô tremendo, tô mirando o pé O negócio tá feio pro meu lado, mano Papo reto Tá bonito te ver não, Biquinho Biquinho, eu tô Dois capos dados, Biquinho Meus mãos, tá tremendo aqui, pai Tá ligada, né Você me desvalorizou, vagabundo Não, você é o cara Eu ia te escolher Você é o cara É o que, Facão? Team Caller Mano, deixa eu ficar escuro baixo Que eu tô... Não vai, não vai Eles podem ter help, valoriza Valoriza só Fizeram molotov, viu? Diversidade eu tinha me fodido Eu posso smocar a base CT E a gente fazer o domínio meio B, tá ligado? Pode ser, pode ser, pode ser Smocar o fundo Quer ruxar aqui, quer ruxar esse Em meio aqui, eu faço primária Faz smoke Fiz smoke, vou bangar uma por cima Banga por cima Vai Banguei outra, vai Me banguei, galera Matei ele, matei ele, matei ele Entra bem, entra bem, entra bem Vira B Trem bala, trem bala, trem bala De maluco De esquerda eu também Tem carro, tem carro Boa Boa Dentro do bomb, dentro do bomb Pusto tá bom, hein? Boa Hum Tá bom, tá bom, tá bom Nós tava com arma ruim Agora nós vai comprar, tá suave Cheguei nós ganhado Chegou dois M4 deles, tá bom É, nós fudeu nossa economia, tá? Eu tô na merda Eu tô suave, mano Fundo, acho que vai ser nosso, hein, mano Eu faço bang pra você, fundo Eu vou comprar uma Eagle e duas bang Vai lá, Fete Vou bangar, banguei uma Banguei uma Eu planto, eu planto, eu planto, eu planto CT, me matou, hein Passando, véi Cuidado, galera Não entrega, não entrega Menos, vai ganhar 100 Boa Ai, troca, eu tô jogando com medo Flash, me dropa Ó, agora tem que valorizar o máximo Porque os últimos rounds é o que mais machuca na economia Só que é uma caia, ó Fica no chão Valer O que, FJ? Que nós vai fazer Mas nós vai qual agora? Não, na calma Na calma, fundo aqui, ó Feste de novo Os últimos rounds é os que mais machuca na economia Vou fazer, vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Ok Tem cuidado rampa, viu Alguém cai rampa aí Não, não, não dá tempo de ter chegado, não Não, tem, não Molossos, tomei carro Boa, Flash Boa Ai, tomei costa, parece Lá, lá, atrás da caixa Atrás da caixa do bomb Atrás da caixa do bomb Ele bangou, cuidado Tá atrás da caixa do bomb Vou fazer HE também Vamos lá, tomar bomb Não, o Humula tá atrás do bomb Mateu, 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 mateu Vem, entra, galera Tem na smoke, tem na smoke Mateu, sim, cá Smoke, smoke Ceteu a moranda 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 Tá, tá meio, tá meio Ceteu, 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 ceteu 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 aqui, ceteu Ceteu aqui, ceteu Tá plantado pra nós Ó o que eu vou fazer Olha cá, olha a cola do pai, ó Banguei Ele correu, ele correu Tá dele, ó Correu, ele correu Ah, deixa ele, então Deixa ele lá Correu, rapaz Esse cara é safado Tem, tem, tem Acho que tem ele Ligamos a M4 aqui Não, não, só valoriza Nós tá, nós tá todo mundo vivo, viado Tô pelos 30 kills já Calma, o B Que nem falou que não tava matando, viado Fodeu de vez Tá aí dentro do B? Não, o B não tá Tá escondidinho aí Não? Ué, tá aí na nossa casa Não escondei arma não, miserável Bora, time Tá lindo Bora Tô aqui sabendo que a proposta do lado de cá é 300, né, Bequim? 300, 300 Eu tô com a respawn B aqui Bora, bora, bora Pode ir, pode ir Eu não sei bangar ali, velho Por cima Eu vou tentar bangar, mas eu tô muito longe, velho Cuidado, eu vou escuro Deixa que eu olho escuro Tocar a bomba aqui, ó Dropei a bomba Banguei, banguei em cima Boa Aí, ó Tem que coçar, coçar a minha, coçar a minha Matei Boa É isso, só plantar Tô chegando com a bomba, tô chegando com a bomba Pode plantar, pode plantar Valoriza, valoriza, facão Recua, recua, irmão Ele tá muito miado mesmo Marca um escuro, um escuro, um escuro Marca um escuro, um escuro Escuro tem, escuro tem Eu marco um escuro, eu marco um escuro Eu marco um escuro, eu marco um escuro Deixa que eu vou acabar Mano, vai de arma, vai de arma, vai de arma Já pode tá aí, já Tá, o GG tava aí, 78 no GG Boa Tô mirando o pé, velho Para com isso, mano Só tira a cara, tira a cara Se tiver fundo, eu me fodi Mira escuro, mira escuro, PJ O racão tá escuro, o racão tá escuro Eles vão aguardar Bora Caralho, que skinzinhas é essa, viado Caralho Ele deve estar lá, não, sobe, tira Uma arma, tira, uma arma Tira, uma arma Tira, uma arma Nós tá com dinheiro, velho Nós tá com dinheiro Tô com muito dinheiro, pai Responso, FJ Quando eu jogava CS Tinha uma luvinha azul E uma carambit lá Ó, tu vai fazer a bang por cima Quando eu entrar na primeira porta Eu faço o bang também por cima Banga, banga Nada aqui Vou ficar marcando o costa, tá? Ai, eu ia fazer, você me empurrou Pode ter atrás da caixa do bombe lá Tá ficando sempre alguém lá Ai, matei, matei o GG Matei o GG Caiu no antitático Varanda CT, varanda CT Fizeram smoke errado Fizeram smoke errado Matei o... Tem varanda, tem varanda Tem varanda Ai, é o MIT 2x2, 2x2, 2x2 2x2, não entrega Planta Vai fundo, vai fundo Aqui embaixo Tem um embaixo Nossa, tem fundo já Fundo Boa, fundo último Tá pro fundo, tá pro fundo agora Você tem bang, tá? Eu vou avançar, eu vou avançar Pegou o pixel Nossa Jogou a pokebola Ele não tem que... Jogou a pokebola Vagabum, mas tá bom Acaba quanto? 16? É, mais dois rounds Tá bom Vai que ele foi ali e pegou a granada na mão Viado Pô, como tu tá em cima de mim, viado? Ixi, lá ele Ele plantou mais bomba Eu não, vou jogar de alpe essa Alpe? Vai bem então, vai bem aí, facão Vai bem aí, ó Eu tenho um de meio aqui, né? Vai, 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 aproveita de... Vou fazer um de... Eu tô spawn aqui pro meio, tá, UFJ? Vou aqui no meio, tá? Bangar dois, quatro Suave Entra de costa aqui? Vixe Alô, espera, espera, espera Ah, tem pra esquerda uma porta Acho que é stack B, hein, viado? É, então volta, volta, volta Meet tava varanda Eu dei dois X na arma, senão eu tinha matado ele O Caio largou o A lá, viado Ele tá no B agora Já tô varanda Vai B, vai B, vai B Ai, tá marcando smoke, velho Só vai B, só vai B Cara, você tava com bomba e dominado Você voltou o caminho Tá bom, tá bom Ó, vamos fazer eco nessa, F? Na verdade, não sei O Fast tá com seis mil, mano O que você acha? Mano, eu tô sem dinheiro Dá pra fazer Mac 10 Mac 10, então... Eu vou pra Mac 10, ô Fast A gente tem respawn aqui, foda, velho Eu tenho respawn aqui pro B Eu bongo Vou escuro baixo, tá? Eu bongo fundo, vai Vai vocês dois, vai Mac 10 no chão aqui, mano Dois fundos Aí, fodeu Não, fodeu Aí, fodeu A molotov agarrou vocês Vou passar essa varanda aqui Smokou Tá suave, tá suave Não precisa ir Ele tá de AWP Tem smoke meio aqui, BK? Mano, não sei o que sabe, velho Smoke a meio aqui pra nós ver, vai Não tem smoke, não Não tem? Não Aí, fodeu Ninguém tem, ninguém tem Tá, tem CT, CT, CT Tem mais, tem mais, tem mais Tcham Nossa, olha onde ele tá, viado Em cima, em cima Beleza, vamos Deixa eu ver 4200 Agora dá pra meio que comprar, né? Cara, eu acho que a melhor Calca que tava sendo era A, velho Cês tão com respawn aí Eu posso bangar Pô, nós não foi não Ah, por causa da que o Mitch tá lá no ar de AWP Tem que fazer uma banca atrasada Deixa eu ver Deixa eu ver se ninguém Tá sacado aí Olha o B, mano Só que eu não tenho banca Tá, vamos ver Vamos ver onde que ele se spota primeiro Não tem banca Quer dar uma segurada? Vamos dar uma segurada, então É Ver se nós ganha Beleza Ó, varanda aqui Eles não tão marcando o meio, eu acho, tá? Ó, tô passando varanda Também acho que não Passei varanda Eles não tão marcando o meio Alguém tem smoke? Não, tem molotov Tu tem? Eu não vou dar a cara aqui Não vou dar Nossa, mano 30 comigo 81, 81 nele 81 nele Boa, pegou, boa Quer voltar a B? Volta, volta, volta Caiu B Só tem um caiu na B Só tem um caiu na B Vai fazer smoke, vai fazer smoke aí Vai B, vai B O 5K tá na portinha aqui, ó Vai, Fato Ele pode pôr minhas smoke aí Lá em cima aí Faltam o caiu Falta o caiu O caiu tava B também Caiu tá B, o caiu tá B Vai tá escondido aí Ou tá escuro, viu? O mid tá aqui, o mid tá aqui Vai B, verde Sobe B Acho que ele foi escuro, ele foi escuro Tá pra plantar Tá pra plantar, faixa Só bebe, Fato É que tá com ele Eu cuida a costa aqui, vai Eu caio tá com ele Eu caio, ó Tem escuro, 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 escuro Come escuro, facão Espera, Fato, não dá cara Nossa 50, Diga Vai, boa, boa, boa B é nosso, B é nosso Vai, B, vai, vai, B Pode ir, Fato Pode ir, Fato Boa Nossa, agora é só um x1, viado Ele tá certo Ele tá de alto, tá? Ah, não tô dentro Pelo menos lá esplantou Mano, eles não tão com o meio E se nós descer e entrar escuro baixo E se nós descer e entrar escuro baixo pro meio Aí faz a smoke e a gente come B O que vocês acham? Eu posso fazer assim É a boa, né? Vamos então? É a boa, é a boa Vai vocês aqui que eu vou segurar escuro então Tá Quem é que faz esse smoke aí? Quem é que faz esse smoke? Beleza, facão, bora Vai lá, facão Tô aqui embaixo Não fecha, não fecha Calma, calma O GG vai abrir varanda O GG vai abrir varanda Ele tava abrindo Tá, só fazer a smoke Só fazer a smoke e nós entra Faz a smoke aí e eu bongo aqui também, tá ligado? Vou jogar uma por cima Aqui, tá aqui, tá aqui Não, não é smoke, não é smoke Pode ir, pode bangar Pode ir, pode ir, passa rapaziada Calma, o Caio tá aqui Matou, boa Deixa eu plantar, deixa eu plantar CT, 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 CT do alto Tenta plantar ele Mais um, mais um, mais um Boa, boa, boa Tá plantar Tá, tá CT Tá, tá CT Lindo Mais um, bora, tropa Lindo, F Ô, dropa pra mim, F Tô atrás de você Costa Ui, sai Ui, sai, bora, biquinho Dropei 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 Valeu Facão e BK aí, ó Eu tenho um bang fundo, tá? Tá, quer? Quer? Eu tenho um bang também Vocês estão no melhor rastal possível Vou pagar uma atrasada Rastal um no beitar o outro Vou mandar uma atrasada Não beita, facão, não beita Vou fazer um molotov carro Alguém sabe fazer um smoke ali naquela passagem ali? Bang, bang de CT Tem que CT CT tá queimando Rando, tá queimando Não, mexe Baguei o CT Baguei o CT Dei muito nele Miei muito nele Dei muito as smoke aqui Vou marcar a costa Tem bomb, bomb Dois bomb em cima do bomb Ai, esses monte de bomb Volta, volta, volta 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 pela base, ou F? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma Caralho Boa Agora eu mamei, né, galera Esse é o clutch, hein Porra 15x12, mano Um round pra nós ganhar, véi Dá pra fazer o seguinte, mano Dá pra fazer, tipo, essa jogada aqui de bait Já que a gente não tem dinheiro Eu e o Smolko ali, tá ligado? Eles vão pensar que vai ser jogada B E vocês comem a varanda Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Tem que tomar cuidado se o Mitch não tiver meio marcando de AW Tá, eu já descobri agora se ele tá meio aqui marcando de AW Dois meio, hein? Deixa eu vou tentar Smolkar ali, hein? O meio, pera aí Já avancei varanda Entramos, entramos varanda Calma, 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 calma Vou fazer smoke Vou tacar a bang aqui no bagulho Os moleque já comeu o bom bem antes da play, ó Eu já tô no ar, já Tá no bom, B Planta pra varanda, planta pra varanda aí, ó Aí, boa Vai até aí, vai até aí, Fakon Tá subindo aí, Fakon Só volta a varanda, volta a varanda Volta a varanda Eu vou ficar mano, que eu tô de rescindir Tá, fica abaixado aí Mano, fudeu, vários comendo aqui, viada Tô suave, tá comigo, Flash Vai subir, Flash Não, vai se fuder aqui, bloqueça Ajuda a tirar no bomb, atira no bomb Nossa, três aí Aposta, flash Tá bom, gente, conseguiu plantar A gente tomaram um bait fudido, véi Só que a gente tava de pistola Tá, porra, se tivesse de arma, nós tínhamos matado tudo, véi Mano, ó nosso respawn B, véi Eu não tenho bang Eu tenho bang, eu tenho bang Dropa uma bang Deixa eu dropar a bang Tenta pegar outro Não consegue, tá só Foi aí Só vai, só vai Vai lá, eu bango por cima Vou bangar até pra vocês aí Vou fazer smoke ali, será que é bom? Banguei, pode ir Tá de... Dois portas Vai plantar, vai plantar, vai plantar Marca a porta, marca a porta Tô marcando Cuidado de escuro Vai ter escuro, papo, reto Vai escuro, vai escuro, vai escuro Buraco, dois buracos, dois buracos Dois buracos, dois buracos Peguei o Mitch Mais um, mais um Tá a porta, a porta Escuro tá aí, eu troço Só valoriza Só tira a cara Só ficar, só ficar desse de posicionamento tá bom O Mitch já quitou já É, colega É, né Ah, é o 5K, é o 5K, GG O Mitch deve ter tiltado, velho 5K, você tá parado O barge, viado Tá, ele tá perto da porta Já ganharam Boa Caraca, tava jogando nervoso, moleque Bora 1x1, hein Jogo é jogado, pai Jogo é jogado Paga, GG Jogo é jogado Bora, mais um Qual o último mapa? Volta a miras Volta a miras Volta a miras Não, 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 não Bora, chamar os amigos aqui Chime, eu não sei se o Mitch vai jogar, hein Acho que o Mitch quitou É, o Mitch, o tio, eu tô, viu Deixa, vamos ver se tá barato Vamos ver se vocês tão puto lá na calma Puxa a noite E aí, meus amigos O que que aconteceu, meus amigos? Vocês deixaram meu time desnorteado ali, velho O que que aconteceu, o time aí, meus amigos? Deu muito certo, não O 5K foi carregado É, eu fiz 16 kills Vocês fez quantas? Ah Ah, ficou até sem ter o que falar, né, meu amigo Ah, tá Primeiro vocês tomaram o saco na cara, né Aí vocês tomaram o saco na cara agora Tomaram Ih, saco na cara Nós deixou ainda, tá Joga essa fuga de jogo 1x1, pai Jogo é jogado Jogo é jogado 1x1 Cadê que o Mitch quitou por quê? O time tá ruim? Eita, pêcheo Bora, Mitch Bora, Mitch Bora, Mitch Ixi De aí, o time já tá desbalando Bora, 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 meus amigos Que eu tenho que ganhar meus 2 mil reais Bora Bora, rapaz Bora, bora, bora Bora Que meu time vai ganhar 300 conto cada um Bora Bora, bora, bora Jogo é jogado, pai Bora Bora, bora, gugu Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora não Eu tô Se o cara não vai jogar pra nós Ah Ah Só quer ganhar? Não, não é ganhar não, pô Ué, tava equilibrado isso? Lógico que tava Foi 15, 14 É, tava, né Agora tava Tomaram o taca, tomaram o taca Sabe que lembrar Amanhã nós termina, então Ué, Simca Tu não era bom? Os caras tão querendo te quicar do time aí, Simca Nem joga essa porra de jogo Não joga porra de jogo Não, não, viado Aí o bigão vai no lugar de 5k aí Ah, agora foi pior Fazendo meu roleplay Boa, bora, bora Vai ficar no placar, o negão vai ficar no placar Me tiraram, ô Me tiraram pra nada aí, velho Bora, big, bora, big Não, big, eu te garanto que você vai ser melhor que o 5k, velho Vai lá, big, vai lá, big Entra que eu vivendo Vamos, vamos jogar, big Aí se perder, vamos falar que a culpa foi minha, viado Tu já viu que o 5k, imagina o 5k, imagina o 5k Eu já tô indo abalado já, velho Não, acho que nós É só você me fazer igual 5k no round desse Puxar uma op e me largar na B só Não, chegou no primeiro round, sei lá Que ele falou, o que ele falou no primeiro round Mas chegou na partida, o que ele falou? Não, no primeiro round o 5k O que eu compro aqui? Não tem como comprar AK, não? Eu falei, é, no primeiro round 5k Com 800 reais Não, eu perguntei o que que eu compro aqui Não, eu falei AK Tá blisado, tá fumado, velho Olha aqui, né Tá noiado até a tampa, pai Bora, BK, convida nós aí, mano Cara, eu acho que o 5k tá sendo engessado pra gente Bora, pai Ah, eu não me importo não, viado Nem joga essa porra desse velho, desse jogo aí, mano Por isso que eu dou saco na porra da RP lá Eu dou saco em todo mundo Bora, que é o Russo Foda-se Entra aí, Russo Só falta você, o Mate e o Big aí Não, eu não vou jogar mais, não Já falei Poxa Não, vamos jogar, vamos jogar essa última, cara Que vocês estiverem com Deus aí, nós O cara não passa a calma, morre igual um pau no cu E fala aí, calma dos outros aí, esse pau no cu do cara Vai tomar no meio do teu cu também Gugu, tão falando que o 5k jogou mais do que você, hein, mano Jogou mesmo, matou mais que eu Quem falta, quem falta? O Mate não vai mesmo? O Chimel tá de cu doce aí, Chimel Mano, tá faltando um FJ FJ, facão Não, o FJ ele entra, o FJ tá aí Mas e aí, o coisa vai? O Chimel vai? Big, big O Mitch não vai mais não E aí, como é que vai fazer? Não, velho, Mitch é foda, velho Vai logo, Mitch O Mitch tá de cu doce, velho Mas isso aí, tio, tá mesmo, velho Entra aí, é Lógico que o 5k não, velho 5k pra parar, velho Pra parar Isso aí estressa qualquer um, velho Que risca É pra mim entrar, não é? Relaxa, que agora o Big vai estressar vocês Vai, FJ Oi O terceiro round, rapaziada Com pra cá e ruxa fundo Nós tudo ruxando fundo O 5k lá na varanda Eu ia pra cima, velho Pro teto Viado, o facão matou o 5k Com umas 20 Tipo, umas 10 vezes Foi só o facão matando ele, pô E tipo Eu deixei o 5k desnorteado na bang, viado Em todas as kills lá tinha assistência Ah, menor Eu vou abrir umas caixinhas então Já que vocês estão de doce O 5k tirando dano, viado Vão ou não vão? Não vai O Mitch vai sair Tava dando agonia Eu paro na mira nele Ele indo pro lado Correndo pra caralho Vai não, hein, meu? Vou não, vou não Então eu vou abrir umas caixinhas aqui, meus amigos É, vamos ter que... O flashzinho tava quente na aula Também criticaram ele Falando que ele não tava jogando nada Ele começou a jogar Você é louco, flash agora, filho Carregou, menor Ó, eu tava em live Com o kit lag E eu fazia uma cota Quando eu jogava CS, mano Mais estranho O facão também tava jogando bem, viado Não, mano Os moleque tudo aí Tava jogando bem, viado CS é muito... Não, nós jogou direitinho essa Nós jogou direitinho Acabou, acabou, acabou a brincadeira Ué, o Mitch não vai... Não, viado Cês tava fazendo a... Cês tava fazendo as execzinhas Tudo certinho, viado Tá, tá ligado, né, Mitch? Qual é? Tá, a gente chama que é pra... É, qual é, Mitch? Como é que cancela a enquete aqui, ó? Vou escolher a enquete, troca Vamos jogar a última Vamos jogar a última, assim, né, mano? Não vai enrolar Bora a última, bora a última Vai ou não, hein, Milton? Não vou escolher a enquete aqui agora Não, pode escolher aí Ah, não Ah, cara Já apostado Eu vou ver os pontos aí, troca Amanhã nós desencata, relaxa Ah, não, mas amanhã já vai ser outra mira Outro filho Mano, bora, véi Amanhã vai tá com o time completo Sampaio, vai tá aí Tem que ser agora Tem que ser agora Bora Dá pra fazer, não dá pra fazer, pô Tá, não vai, né? Vou quitar, então Quitei Bora mentir, bora mentir Deixa pra amanhã Amanhã nós faz, então Amanhã nós faz Amanhã nós faz Não vai, não Por que o Mitch não quer ir? Ele deu dinheiro Ele deu dinheiro Não, ele deu dinheiro Certeza que ele tá muito Então tira um de vocês aí Tira um de vocês aí Como assim? Vamos 4x4, é Vamos 4x4 5x5 Aí é ruim, pior é o meu Aí vai ficar muito roubado Olha o 5k, coitado Não sabe nem jogar Ah, para, FJ Aí tu falar com o 5k Joga bem no 5k Tem duas horas de CS É brincadeira, viu? Vai lá, Sampa Eu falei que eu era global, né viado Se eu jogasse ainda É bemsee, bebe? Tudo bem Eu E